E aí, rapaz, você viu aquela música do Gustavo Lima, velho, tá ligado? Aquele solinho, tipo... Ah, tô ligado, pô, tô ligado. Será que é lindo, irmão? A gente tem que estudar, né? Esse negócio, né? Rapaz, você não quer se não arredondar esse negócio aí, velho? Deve ter antigas ali, velho. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Então, moçada, rapaz, eu tava dando uma nadinha aqui nesse... Ah, não, peraí, bota aí um pouquinho dessa, tô dando uma nadinha. Fala, moçada bonita! Aqui do ED Tutoriais agora. Agora vai, agora vai. Bora lá. Então, tô trazendo pra vocês hoje um violão nylon solo, né? E uma ideia também, é só uma dica de como tirar esses... Esse sonzinho de nylon misturado com coros ou alguma coisa do tipo, tá vendo? A galera tá usando muito pra solo hoje em dia. Gustavo Lima e outros caras aí, tá bom? E aí, esse violão nylon, ele é um violão simples, mas tem uma timbragem legal e dá pra tirar esse som. Eu vou passar, vou mostrar a costurinha que você pode usar aí, que pode, vamos dizer se pode se aproximar desse som que estão usando, tá? Tá, e mais um recadinho, ó. Ao invés de botar uma imagenzinha com a senha, eu vou falar, tá bom? Eu acho melhor falar, que aí eu falo, aí fica tudo certo. Então, a qualquer momento, nesses vídeos que eu tô trazendo daqui pra frente... O trem vai encurtando, né, não? O trem vai ficando mais estreito. Tô falando aqui sobre, sei lá... Rapaz, ó, esse lá, lá, esse lá, esse sol falando alguma coisa e do nada falar, gente, ó, a senha é pá. Entendeu? Então vai ter que assistir o vídeo. Então, gente, ó, pra você que já adquiriu o curso Produzindo do Zero, parabéns, continue estudando, com certeza você vai chegar a um som legal. Espero que você não adquiriu, quer conhecer o curso, vou deixar aí no card ambos os cursos pra você sacar do que se trata, pra não enrolar aqui no vídeo, tá bom? Vai lá, você que quer aprender a gravar em casa, tirar um som top de qualidade como esse, ó. Onde tudo era bom, tudo perfeito, e pra nada ele dizia não, a minha carne achava bom, pra minha carne era bom, tudo certinho, todos me olhavam e julgavam... Na sua casa, pronto, negão, é nóis na fita, vai lá, dá na descrição, tá aí no card pra você visitar lá e ver o vídeo que se trata, que curso é esse, e com certeza vai te ajudar muito, tá bom? Tamo junto, é nóis na fita, vamos lá pra tela? Bom, eu já abri aqui o software de gravação, né, minha dao aqui, minha dao que eu amo muito, muito simples, muito simples, cura, rapaz, muito mais. Então, já abri aqui, né, junto ali com a configuraçãozinha que eu vou mostrar pra vocês já já. O sonho, gente, é o seguinte, a versão que eu tô usando aqui desse contato é o 6. Pra você que não baixou ainda a versão portada baixa, gente, que tá, realmente ela, ela falou bem assim, Rapaz, eu vou destruir esses erros que tá dando no contato com vocês. Foi isso que ela fez, na moral, tá muito massa, muito bom, muito bom, vai lá. É a mesma versão aqui, ó, 6.0.2, full, tá bom? Tá funcionando, já postei no canal. Então, galera, ó, é top, o somzinho dele é massa, tá? Tá atrasado aqui, então não vem com a ordinha, não, tá atrasado. Tu toca no fato do tempo. Só que ele é bom pra solo, tá bom? Aí você quiser usar aí... Tá bom? Mas a intenção minha foi montar ele pra mostrar esse timbrezinho que estão usando. Tá, então você enrola, é só pra baixar esse... Eu vou falar logo pra adiantar ao lado de vocês, tá bom? A senha é solo, tá bom? Solo. Não tem caixa alta, não é maiúsculo, não tem negócio maiúsculo, não. Solo, minúsculo. S-O-L-O, tá bom? A língua que tá aqui, ó. Solo. Beleza? Então tá, vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês agora, como tirar aquele timbre, né, que estão usando. Primeira coisa a fazer, gente, a primeira coisa que eu fiz aqui, na verdade, eu vou minimizar ele aqui, fechar ele, pra ficar mais fácil pra gente... Tá bom. Eu insertei aqui, ó, o Guitar Rig, tá? Eu insertei o Guitar Rig, fui aqui em componentes e vi aqui, ó, em... Cadê? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Enfendi, ó. Enfendi, tá vendo? Flanger. Aí eu só insertei ele aqui e fiz essas configurações aqui, beleza? Quando você inserta esse Guitar Rig aqui, já com esse Flanger aqui nesse... Pode ver que era uma pista de áudio do próprio instrumento que a gente tava mostrando aqui agora, tá? Aí quando a gente coloca isso aí, ele já muda um pouquinho o som. Já chega bem próximo. Pra você que não tá ligado, dá uma curtida aí na música do Gustavo Lima aí. Só clicar em Gustavo Lima e ele tá usando um chapéu lá. Não vou falar que música era não, vai lá. Tá bom? Vai lá pra você ver o timbre. E tem outros caras usando já, tá bom? Então, ó, vou tirar pra você ver. Ele joga pra trás e dá essa tremida, né? Que é a função do Face, do Cod. Tá? Mas ainda assim faltou alguma coisa. E aí eu fui mexendo aqui, malinando. O que que eu fiz? Eu usei tipo esse Uauá aqui, ó, da Sonitos, tá? E fiz algumas configurações. Essa configuração que você pode colar aí também. Aí dá um Uau, um Uau, um Uau, tipo, bem curto, né? Se eu segurar dá pra você botar, ó. Tem um Uau, tipo, um pouco de água na parada, né? Então tá bom, vamos lá. Vamos continuar? Olha, aí depois eu coloquei aqui esse Phaser. Ele deu uma característica mais, uma bem agressiva, né? Tirou um pouco dessa profundidade que o chorus fez com o violão. Jogou um pouquinho mais na cara. Ó, vou desabilitar esses dois aqui, porque tem quase a mesma função. Vou tirar, ó. Tá na cara, o chorus jogou. Jogou pra trás. Um xeriz de Uauá e o Face 5. Tá? Jogando um pouquinho mais pra frente. Mas a função top. A configuração é essa. Você pode pegar e mexer aí. Tá ok? E o reverbo, né, gente? Peguei o reverbo também da Sonitos. O Face também da Sonitos, tá? Esse Face aqui da Sonitos. O reverbo também. E dê essa sala pra ele. Bom, gente, é isso, tá bom? Acredito que você que tava procurando esse timbre, achou. E, obviamente, é lógico que você não tá ouvindo a mesma coisa que eu tô ouvindo aqui. Então, baixa o instrumento, faz um teste aí na sua DAO, pega essas configurações e utiliza pra você ver. Vai dar muito certo. O timbre, tá legal. Se quiser também colocar um delayzinho e tal, o trem fica mais esparrado ainda. Mas lá, nesses timbres que eles estão usando aí, não tem essa parada. Tá bom? Então, além de trazer o instrumento, tô trazendo pra vocês aí uma configuração que você pode utilizar. Vou abrir a tela de novo, que de repente fica melhor, né? Ó, só pra mostrar de novo aqui. Modulação, Franger aqui, ó. Tá vendo aqui? Componentes, Modulation e Franger, tá bom? Só pegar essas configurações aqui. Ok? Beleza, né? Aí é só pegar o AOA dos sonidos, das sonidos, fazer essa configuração. Phaser, das sonidos também. E dá uma observação nessa configuração também, que dá muito certo. E um reverbzinho pra dar aquela ambiência, né? Aquela sala gostosa pro instrumento. Perfeito? Ótimo, gente. Espero de verdade ter ajudado você, mais uma vez. E de coração mesmo, ó. Quero agradecer você que tá acompanhando. Você que realmente defende, que já se acha como se fosse uma família, né? Que se acha parte da família, você realmente é. Rapaz, eu postei um vídeo aí recentemente, acho que uns dois vídeos atrás desse. Três vídeos atrás desse, antes desse. E a galera realmente participou nos comentários. Eu fico muito feliz. Muito obrigado de coração a você, tá? Que realmente defende o editoriais. E que tá aí, né? Participando, usufruindo dos instrumentos. E que realmente tô somando de suas... Rapaz, bom demais, ligão. Bom demais. Deus abençoe você e sua família. De coração. E continua acompanhando. Eu tô indo trazer um negócio louco aqui, velho. Tamo junto. Viu? Beijo no coração de vocês, de verdade. Deus abençoe a sua família, ligão. Fui!